Por que eu há dois mil anos disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá? Pode perceber que eu sou natural. Há quem pense que eu faço teatro, nunca fiz, não estudei essas coisas, então em mim tudo é natural. Agora eu não comando a minha voz. Então, por exemplo, se eu vou orar a ele, invoca meu pai, algo acontece. Exemplo. O pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, o pai. Eu não comando a minha voz. Eu ouço a voz do Senhor, eu obedeço o Senhor. Desde criança eu me senti um estrangeiro lá em Santa Catarina onde nasci. Onde quer que eu estivesse aqui no Brasil, sempre me perguntaram de que país eu era. E uma vez eu tive uma grande decepção lá em Rio de Janeiro, quando eu estava vivendo lá, havia sido expulso da Venezuela. O único casal que me albergava, que convivia comigo, todo dia eles me levavam, eles tinham conversado, me levavam todo dia para passear em algum lugar, vinha lá convidar para comer. Um belo dia eles me disseram assim, Tu falas tanto sobre a verdade, tu falas tanto como é importante a verdade, tu dizes que vives pela verdade, a gente sente que tu és sincero, mas tem uma única coisa que nós não conseguimos engolir, diz o casal. Por que tu insistes em dizer que nasceste no Brasil que és brasileiro? Fale para nós, nós sabemos, nós já compreendemos que tu és chileno, por que dizer que és brasileiro? Deixei eles lá embaixo esperando um pouco, fui lá, peguei um documento, só até aqui, esse é meu documento. Aí está a prova que eu sou brasileiro, que eu nasci aqui.